Olá, tudo bem com você? Passando para mostrar, aqui nas laterais você está vendo essas fotos que estão passando aqui dessas roupas moda pet? Pois então, todas elas fazem parte do pacote moldes moda pet, um pacote especial com mais de 50 modelos diferentes para você imprimir aí no conforto da sua casa. São moldes de artigo do vestuário e caminhas, caminhas, abrigos, casinhas, para você fazer, presentear ou mesmo vender e aumentar a renda aí do seu ateliê. Você já pensou em trabalhar com a moda pet? Se não, para e pensa porque vale super a pena. São peças pequenas e vendáveis, que gastam pouco para você fazer e tem um retorno excelente. Então, se você quer adquirir esse pacote, não perca a promoção. Custa menos de 50 centavos cada molde, isso mesmo. O pacote está em promoção de lançamento por apenas 25 reais, mas corre que é por tempo limitado. Então, não perde essa oportunidade e vem logo fazer parte deste mundo que só está crescendo, que é a moda pet. Se você tem interesse em adquirir esse pacote de moldes, o pagamento é feito via Pix. Eu vou deixar aparecendo aqui os dados, que a chave Pix é e-mail. Então, vai aparecer aqui e você vai enviar esse comprovante por e-mail, que é por lá que eu vou te enviar os moldes também. Mais informações eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail que a gente se fala por lá.